Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar um tonalizante que eu usei no meu cabelo Eu fiz o teste junto com vocês, eu deixei meu cabelo ficar bem amarelinho, fiquei acho que quase um mês sem usar máscara color, sem usar shampoo roxo, sem usar nada pra eu justamente fazer esse teste aqui junto com vocês e pra ver se realmente ele é bom Eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz o passo a passo, qual que é esse tonalizante Apesar de já estar aqui no título do vídeo, mas eu vou mostrar o passo a passo pra vocês As pontas onde tem bastante descoloração ficaram bem branquinhas, bem prateadas A raiz, até que a raiz ficou legal também, só que da última vez que eu fiz luz, eu tive um problema na raiz Minha raiz não queria descolorir de jeito nenhum Nós fizemos, eu e a cabeleireira, nós fizemos duas descolorações e não tava descolorindo pra ficar igual as pontas Então pra não agredir tanto o cabelo, enfim, a gente preferiu deixar um... porque ficou assim, ficou um loiro meio douradinho Então a gente preferiu deixar, ela matizou o cabelo com tinta mesmo, deixou um pouquinho a mais, até abriu um pouco o fundo do meu cabelo Mas foi o que a gente conseguiu, então eu falei, não, pode deixar porque de repente a gente fica forçando, forçando, forçando Pra ter um corte químico, é muito fácil, meu cabelo é muito frágil por causa das descolorações, por causa da progressiva Enfim, mas as pontinhas, gente, onde já tava bem descolorida, onde já tem bastante pó descolorante, água oxigenada Tá bem branquinha, ficou bem prateada e eu gostei muito, fora que deu uma super hidratada no meu cabelo Tá com brilho... gente, eu tô olhando pra telinha porque eu tô... tá? Tô... tô... tô olhando meu cabelo aqui toda hora pra vocês, enfim Tá, então ele ficou bem brilhoso, ficou bem macio Eu só bati o secador no meu cabelo, prendi pra dar um... um movimento no cabelo mais na janta Porque meu cabelo tá com um brilho agressivo, então ele sai muito rápido, já tá liso de novo Mas... mas enfim... então esse aqui foi o resultado, ó Meu cabelo já deu uma crescidinha também, né gente? Eu tô dando uma reparada Já tô com raiz de novo, tem um mês que eu fiz luzes Mas isso é bom porque agora eu vou deixar o meu cabelo crescer, não quero mais cortar Já tô com saudade do meu cabelo... do meu cabelo mais compridinho Então vou deixar crescer e não vou mexer mais Bom, então é isso, vamos pro passo a passo pra vocês verem como que eu fiz, como que eu cheguei Nessas luzes bem... bem branquinhas, quase prata, tá bom? Então é isso, vamos lá O que é isso, vamos lá Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal